Oi gente! Começando o vídeo assim já de cara limpa, porque vai ser um vídeo de maquia e fala. Vou me maquiar, me arrumar aqui junto com vocês. Vamos papear, vamos conversar. Vou trazer algumas reflexões aqui pra vocês. Quero saber a opinião de vocês também. Eu tenho feito alguns vídeos assim aqui pro canal, conversando sobre alguns assuntos aleatórios, assuntos relacionados a cabelo cacheado, ao universo de cabelo cacheado. E vocês estão gostando muito. Não lembro nem se foi esse ano ou se foi no ano passado, no final do ano passado. As cacheadas voltando a alisar o cabelo. Depois eu fiz um reagindo ao vídeo da Nicole falando sobre as youtubers cacheadas que sumiram. Depois eu fiz um outro sobre cabelo cacheado não é elegante. Enfim, tô pegando vários temas que são, digamos assim, polêmicos. Não sei se é bem essa palavra, porque vocês sabem, eu não gosto muito de polêmica. Esses temas que são intrigantes, que geram algumas reflexões, que dividem opiniões e que às vezes é legal a gente refletir pra refletir sobre a nossa própria vida. Também, sabe? Sobre as escolhas que a gente tem feito, sobre o que a gente tem pensado. Enfim, que vocês sabem, né? Eu gosto de reflexões, gosto desse tipo de bate-papo. E aí que eu amo ficar vendo alguns comentários que surgem em vídeos, não só vídeos meus, mas às vezes de outras cacheadas. Porque tem alguns comentários que são interessantes e que me trazem, assim, algumas perspectivas. Eu já tava pensando ou que talvez eu não tava pensando e eu pude entender. Enfim, eu gosto de ficar analisando as coisas, sabe? E aí, eu tinha postado um vídeo lá no meu Instagram, eu acho que foi no começo desse ano, falando sobre, tipo, nostalgia era das cacheadas. Que eu começo o vídeo falando assim, gente, já fazem 10 anos que a gente começou aquele boom das cacheadas, a era das cacheadas. Eu que já tinha 10 anos que eu tinha passado pela minha transição capilar, enfim, lá em meados de 2014, 2015. E aí, nesse vídeo, eu comento várias coisas daquela época e a interação, o engajamento foi muito legal. Porque muitas se identificaram, relembraram várias coisas. E aí, todo mundo ficou naquele clima de nostalgia, né? E os comentários desse vídeo são bem interessantes. E assim, eu acho também interessante falar que eu disse que eu gosto de ficar analisando comentário. Mas assim, não que eu fique o tempo todo vendo esse tipo de coisa e me preocupando com esse tipo de coisa. Até porque, né, gente? Se tem uma coisa que não dá, que eu não tenho, é tempo pra ficar olhando tudo e me preocupando com tudo. Não mesmo, né, gente? Assim, a vida aqui da mãe de 3, no caso agora, né? Porque eu estou grávida, é um pouco agitada. Mas assim, às vezes eu gosto de ir olhando, observando algumas coisas. Uma coisa também, não é que os comentários são uma verdade absoluta, tá? Não é porque uma pessoa ou várias pessoas estão comentando alguma coisa. Isso não quer dizer que aquilo seja uma verdade absoluta. Até porque, hoje em dia, né, a gente vive numa era que as pessoas são muito influenciáveis. Então, às vezes, uma pessoa nem estava pensando numa coisa ou nem concorda 100% com aquilo, mas viu alguém falar, viu alguém comentar. E aí, só porque o comentário tem muita curtida, sei lá, está gerando um rebuliço, um engajamento, daí, automaticamente, você começa a meio que concordar com aquilo. Porque, na sua cabeça, o fato daquele comentário ter muitos corações ali do lado, aquilo se torna uma verdade absoluta. Mas assim, em tempos de internet, a gente precisa relembrar isso, né? Que não é porque uma coisa tem muitos likes, aquela coisa é uma verdade absoluta. Enfim, várias reflexões profundas aqui pra vida, né? Tá, mas esse é um dos pontos, né? Só pra gente introduzir o assunto. E aí, que eu fiquei observando, lendo alguns comentários, Teve um comentário que eu achei interessante, que a moça escrevia, assim, sobre essa era, né, das cacheadas e tudo mais. E esse comentário foi bastante curtido. Ela escreve assim, Eu vivi e sinto falta. Parece que a galera está abandonando o movimento. E aí, gera essa questão, né? As cacheadas estão abandonando o movimento? Tipo, as cacheadas estão deixando de ser cacheadas? O movimento das cacheadas? Enfim. E aí, muita gente nos comentários, não, não está, não. O movimento não está, não está abandonando. Eu estou aqui, vindo e foda. Enfim, daí. Mas aí, realmente, eu entendo o que ela quis dizer. E eu confesso que, às vezes, eu também sinto um pouco isso. Não exatamente assim, nesse sentido. Mas eu lembro o quanto era legal todo esse movimento e essa coisa que tinha entre as cacheadas, sabe? Era como se, quando a gente visse uma cacheadas na rua, a gente quase já sorria ali. Já iniciava uma amizade, porque parece que só de você ser cacheada, você já conhecia a pessoa, assim, não sei, tinha todo esse movimento. Não sei se vocês percebem isso. E tinha todo um universo, assim, né? Enfim. Então, era como se as cacheadas tivessem um certo... Um certo prazer, uma certa alegria em ser cacheada. Então, era aquela coisa, assim, tipo, Ai, somos cacheadas. Tipo, a gente se entende, sabe? A gente é amiga. E aí, não sei, parece que se perdeu um pouco isso. Eu entendo um pouco esse lado. Entendo que talvez ela quis dizer em relação à própria criação de conteúdo. Tipo, que muitas cacheadas daquela época pararam de criar conteúdo ou não estão, mas estão presentes. Isso a gente já comentou num outro vídeo. Eu vou deixar linkado esses vídeos que eu tenho feito essas reflexões. Esse que eu comentei aqui com vocês na descrição. Talvez ela tenha falado nesse sentido. Mas aí, o mais interessante... O mais interessante do que o próprio comentário dela foi um comentário embaixo de uma outra moça que ela diz o seguinte... Acho que abandonando, não. Mas, tudo agora é cacho poroso. Não aceitam mais as texturas diferentes no cabelo. Só vale finalização de salão. KKKKK. Tá complicado pra nós, Cacheadas Salon Line. Eu amei esse comentário. Eu acho que tem várias coisas aqui que a gente pode refletir em várias camadas. Vamos lá. Isso que ela falou. Tudo agora é cacho poroso. Eu ri, mas eu achei muito interessante. Porque, assim... Inclusive, gente, se vocês quiserem, Eu posso fazer um vídeo aqui pro canal falando só sobre porosidade capilar. Mais especificamente sobre porosidade do cabelo cacheado. Porque, assim... Eu lembro que uns anos atrás, Quando eu assumi o meu cabelo natural e tudo mais, Não servia muito falar dessa palavra. Porosidade. Hoje, se eu abro uma caixinha de perguntas e pergunto... Cacheadas. Qual a sua principal dificuldade? Qual a sua principal insegurança em relação ao seu cabelo? Assim, brota um monte de gente falando... Ai, mas a porosidade. A porosidade do meu cabelo. A porosidade isso, a porosidade aquilo. Muita gente reclamando da tal porosidade. Então, se vocês quiserem, eu faço um vídeo aqui só pra gente falar sobre porosidade. Mas isso que ela falou, tudo agora é cacho poroso. Meio isso mesmo, sabe? Assim, isso a gente tem que conversar e falar mais num vídeo só sobre porosidade. Mas a verdade é que, assim... A maioria dos cabelos cacheados, eles têm uma porosidade natural. Que, assim, faz parte do cabelo. Só que aí, se problematizou tanto isso. Que, assim... Fica difícil ser cacheada. Porque parece que tudo é um problema. Isso que ela falou, não aceitam mais as texturas diferentes no cabelo. Então, a gente vê muito isso, né? Assim, de ter aquele cabelo perfeito, cacho perfeito e tudo mais. Porque, ok... Uns anos atrás, quando começou esse boom das cacheadas, teve muito isso da aceitação, né? Das texturas e tudo mais. Só que aí, depois, com esse boom, veio tanta informação, tanto produto, tanto tratamento, tanto especialista em cacho, assim, salões e tudo mais. Que aí, tudo é cacho poroso. Tem de tudo, assim... Ai, mas o seu cacho está assim? Ele está poroso e você precisa disso, disso e daquilo. Não faça isso no seu cabelo. Muitos conteúdos, assim, muito negativos. Sempre com essa coisa de, tipo, assim... Não faça isso. Não faça aquilo. Você está fazendo isso errado. E, assim... Não é que isso seja ruim. Porque, na maioria das vezes, o conteúdo, ele vai estar passando realmente algo que vai trazer uma dica boa. Eu mesma já fiz vários conteúdos, assim, faço conteúdos, assim, de, tipo, coisas que você não deve, que você não pode fazer no seu cabelo e tal. Ok. Mas se a gente fica muito só nisso, fica parecendo que ser cacheada e ter cabelo cacheado é algo muito negativo. Que é como se fosse uma listinha de coisas que você não pode fazer. E isso não é verdade. É muito mais uma lista positiva de coisas que você pode fazer, de coisas que dão certo, de coisas que são legais, de coisas que funcionam, do que uma lista negativa. Então, vi nesse comentário dela aqui o reflexo do que muitas cacheadas passam, assim, que muitas meninas passam. Porque veio, né, toda essa era das cacheadas, começou a se ter muita informação sobre tudo. E aí, é como se nada tivesse bom. Então, tudo que você faz no seu cabelo é como se nada fosse o suficiente, nada... sabe, assim... Então, se tornou muito isso, assim, tipo, uma listinha de regras a serem seguidas. E eu lembro, assim, até em relação a conteúdo, né, às vezes, muitas cacheadas criavam conteúdo dando uma dica. E aí, sempre tinha a galera que não, mas não é isso, não sei o que, isso é o certo. Às vezes, porque uma coisa não deu certo num determinado cabelo, pode dar certo em outro, sabe? Mas as pessoas, às vezes, não entendem isso. E aí, aquilo que não deu certo pra ela, pro cabelo dela, a pessoa acha que não vai dar certo pra ninguém. E sabe, assim, começou a se tornar algo muito complexo ao invés de ser algo descomplicado. Porque eu acho que, assim, quando a gente tá falando de cabelo, a gente tá falando de uma coisa, uma forma de autocuidado. Então, tem que ser leve. A forma como a gente lida com o nosso cabelo, como a gente cuida, até os próprios conteúdos que a gente vai consumir em relação a isso, eu acho que tem que ser algo leve. Ai, sei lá, depois de um dia cansativo, você tá cansada, ou chega final de semana, você quer finalizar o seu cabelo e você quer, assim, finalizar, se sentir bonita, olhar no espelho e se sentir bonita. E aquele momento tem que ser leve, tem que ser prazeroso, tem que ser algo que você faça, que funcione. E que, no final, você se sinta bonita. Aquilo não tem que ser um peso, né? Tipo assim, ai, meu Deus, será que eu estou acertando? Estou acertando o produto? A fitagem está correta? Não sei o que, não sei o que. Sabe? Não tem que ser assim. Eu acho que o acesso a muita informação é algo positivo, porque abre o nosso leque, nos mostra muitas coisas. Mas, se a gente não souber dosar, a gente fica meio bitolada, assim, e começa a se tornar algo chato, né? Começa a ser chato ter o cabelo cacheado, nesse sentido, entende? Porque, ai, nada pode, nada tá certo, ou assim, é uma listinha infinita de coisas que podem... Entende? Sendo que cada pessoa é única, cada pessoa tem uma circunstância, tem um estilo de vida, cada cabelo é diferente, cada pessoa vai ter um gosto. Então, isso é muito particular. Eu acho que o excesso de informação tem que vir pra te libertar, e não pra te aprisionar. Tem que vir pra te trazer mais sabedoria, ao invés de te deixar mais confusa. Então, tem que ser por aí. E, assim, isso em relação a produtos também, né? Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Porque, assim, daí... Ai, mas tal produto não funciona, é baratinho, ele não presta, ele detona o cabelo. A gente vai chegar nesse ponto. Então, assim, só pegando aqui os últimos pontos desse comentário, aí ela diz isso. Só vale finalização de salão. Isso daqui é um ponto muito interessante também, porque muitos criadores de conteúdo no Brasil, hoje, pra cabelo cacheado, a maioria são especialistas em cachos e cabeleireiros, e pessoas que vivem, muitas vezes, no salão. Que vivem ali esse dia a dia de salão, de tratamento de salão. Geralmente, são pessoas que criam muito conteúdo. Eu acho isso incrível, porque traz pra nós uma perspectiva diferente, profissional, de coisa de salão. Mas, assim, a real é que a maioria das mulheres não vivem no salão, né? Então, assim, muitas cacheadas nunca nem foram no salão. Vão ter que finalizar o seu cabelo sozinha, vão ter que se virar sozinhas. Então, assim, é legal a gente ter esses conteúdos especialistas e cabeleireiros e tudo mais. Então, a gente tem que fazer tudo aquilo ali, sabe? 100% seguir a risca. Sendo que a gente vive uma vida comum, uma vida cotidiana. A gente não tem todo o tempo do mundo pra fazer uma finalização. A gente não tem todo o tempo do mundo pra fazer uma fitagem. Então, assim, tudo tem que ser adaptado pra nossa rotina. Eu acho que esse foi um dos motivos que eu me senti tão motivada e inspirada, nesse ano, do ano passado pra cá, assim, a voltar a falar mais de cabelo cacheado. Eu sei que a minha rotina hoje é muito semelhante com a de muitas de vocês. Uma rotina de uma mulher casada, que é mãe, que tem muitas tarefas, que trabalha. E aí, de repente, você já tem mil e uma coisas. E aí, você ainda vai ter mais o trabalho, mais a complexidade de cuidar do seu cabelo cacheado. Ah, não. Não quero, entendeu? O meu cabelo tem que ser aquele momento ali de paz na minha vida, sabe? Assim, de refúgio. Então, não me venha com uma listinha de regras, de pode ou não pode. Porque eu quero tranquilidade, entende? Então, eu sei que muitas vezes é um pouco isso, assim, que vocês sentem, sabe? Porque eu me identifico. Eu entendo vocês. Então, a gente tem que ter muito cuidado, assim, na hora de consumir esses conteúdos. Que, às vezes, são muito negativos e muito impositivos, assim, no sentido de pode ou não pode, isso não, né? Aquela coisa muito do não, não, não. E, às vezes, não te dar soluções práticas do que fazer, então, no cotidiano. Então, o que fazer ali, né? Na minha rotina de mãe, de três filhos pequenos. E o que eu faço? Qual é a melhor forma? Como ter um cabelo bonito ali, mesmo na correria, sabe? Porque isso é possível também. Falando em relação a produto, né? Porque essa seguidora deixou aí no final do comentário, falando assim, tá difícil pra nós cachear da Salon Line. E eu achei isso interessante, porque aí, a Nicole Alexie Dut. Eu nunca sei falar o sobrenome dela, gente. É muito chique, eu não dou conta. Gravou um vídeo reagindo a um vídeo de outra moça no TikTok. Que, basicamente, ela fala... Tá difícil conversar e tentar fazer esse delineado aqui, mas vai dar certo. Que aí ela fala, tipo assim, o que que tá acontecendo com essa nova geração de influencers cacheadas que tão falando que tal produto não funciona, tipo, produtos baratinhos, né? Falando mal de produtos baratinhos pra cabelo cacheado. E aí, o vídeo, assim, é até bem interessante. Ela traz ali umas reflexões, mas não é esse o ponto. Eu não vou reagir nem falar do vídeo dela, mas de alguns comentários específicos que eu vi no vídeo que a Nicole fez reagindo a esse vídeo. Tem vários comentários lá que eu achei interessantes. Tem um que a moça fala assim, ó. Ela coloca entre aspas. Tal produto destrói o cabelo. E aquele emoji, assim, tipo, revirando os olhos. Aí ela diz. Gente, produto nenhum destrói cabelo, a não ser produtos com química. O que destrói seu cabelo é a coloração, tintura, química. A pessoa estraga o cabelo ela mesma, depois usa escala e acha que um produto de 7 reais é obrigado a recuperar. Ai, ai. Esse foi o comentário. Eu achei interessante, porque realmente isso acontece muito, né? A pessoa tá com o cabelo arregaçado. Seja por tintura, por química. E, gente, eu tenho chegado a uma conclusão. Não só o que você faz externamente. Sei lá, uma tintura, uma química, algum procedimento assim e tal. Não só isso muda e altera o seu cabelo. Mas muita coisa hormonal em relação aos seus hormônios, às suas vitaminas. Por quê? Eu sempre falei com vocês que depois das gravidezes, das duas gestações que eu tive, o meu cabelo mudou muito. Verdade? Verdade. Mas agora, de uns tempos pra cá, eu tenho cuidado mais da minha saúde, feito alguns acompanhamentos. E a gente tem investigado e visto que eu tenho algumas alterações na tireoide. Depois eu até quero falar mais sobre isso com vocês em outro vídeo em relação à mudança de cabelo. Uma dos sintomas da tireoide, da sua tireoide estar com alguma disfunção, é o cabelo seco e alteração na estrutura do próprio cabelo. Eu já tinha visto outros especialistas em cachos falar isso, que às vezes o seu cacho pode abrir, pode ficar diferente. E foi uma coisa que aconteceu comigo. Então, eu imagino que pode ser que já tava tendo alguma alteração na questão da minha tireoide. Isso talvez tenha interferido na mudança do meu cabelo nos últimos tempos. Mas assim, queda de cabelo, cabelo ressecado, tudo isso pode estar muito interligado à sua saúde. O que muitas vezes não vai acusar em exames. Mas se você tem uma série de sintomas, os seus exames ainda não alteraram, talvez em algum momento eles vão alterar. Porque as alterações relacionadas à tireoide, hipotireoidismo, enfim, tudo isso, elas demoram a acontecer. Então, às vezes você já tá convivendo com um problema na tireoide há anos e o seu exame ainda não alterou. Vai alterar depois. Enfim, não sou médica, posso até indicar médicas que falam sobre isso depois. Mas enfim, o que eu tô dizendo com isso? Que às vezes, uma pessoa atribui um determinado resultado ruim no cabelo a um certo produto. Então, às vezes, uma mudança do seu cabelo não tem nada a ver com o produto. Tem a ver com algo que tá acontecendo ali com seus hormônios, com as suas vitaminas. Isso interfere muito. Inclusive, tinha um comentário nesse vídeo que eu fiz da nostalgia das cacheadas, que é bem interessante. A moça fala assim, antes parece que tudo ficava bom no meu cabelo, hoje nada dá certo. Então, assim, às vezes o problema não é o produto. Pode ser também, né? Eu vou chamar esse ponto. Mas, às vezes, várias alterações ali dentro de você interferiram o seu cabelo e enfim. E aí, assim, tem vários comentários. Tem mulheres falando assim, sou cabeleireira e digo, tudo funciona dependendo da necessidade do cabelo. Um cabelo com química ou com cuidado de vez em quando precisam de produtos mais potentes. Se você sempre cuida, dá pra revezar com produtos baratinhos. Não é fácil se manter só com produtos caros. E aí, outras pessoas falando, nossa, eu concordo muito. Aí, fala, comecei a seguir uma cabeleireira que fala muito mal de todas as marcas baratinhas. Daí, parei de usar, mas depois voltei. Enfim, tem alguns comentários nesse sentido. E aí, outras falando assim, não sou profissional, mas sigo a seguinte linha de raciocínio. Creme finalizador ou de pentear para estilizar e não tratar. Então, pode ser um creme mais baratinho ou com menos ativos. Eu só me preocupo com a máscara de tratamento. A máscara sendo boa, pra mim tá ótimo. E aí, o que a gente tira a partir disso tudo? Vários pontos e várias reflexões. Uma delas é que assim, é óbvio, gente, é óbvio que se o produto ele é mais barato, não dá pra você esperar muita coisa dele. Então assim, a gente sabe que às vezes um produto de 7 reais, ele não vai tratar o seu cabelo. Ele talvez pode estilizar, ele pode dar um efeito ali bonito, mas tratar mesmo a fundo. Muitas vezes não vai conseguir fazer isso. Então assim, isso é um fato. Mas, outro fato é isso que muitas aqui comentaram, né? Muitas não conseguem investir num produto mais caro, num creme mais caro. E aí, que essa não é a única solução pro cabelo cacheado, entende? Não dá pra gente generalizar e dizer que o cabelo vai ficar detonado só porque não tá usando um creme que é mais caro, que é mais potente. Claro que se você pode, se você tem condições de investir num creme melhor, num creme mais caro, mais potente, perfeito, maravilha, assim, ótimo, sabe? Isso é realmente, a gente vê realmente a diferença no cabelo. Mas, não é só isso. Você pode usar um produto caríssimo, mas se você não souber como finalizar, como cuidar ali do cabelo BF, enfim, não vai adiantar nada. Então assim, eu tenho plena consciência de que algumas pessoas conseguem investir em produtos mais caros, produtos profissionais, produtos de qualidade superior e outras pessoas não. Quem não consegue? É só isso que vai definir se o seu cabelo vai ficar bonito ou não? Não. Existem outros fatores, outras coisas que podem ajudar. Eu usei só produto baratinho por muito tempo. Hoje em dia eu intercalo bastante. É claro que quando eu uso um produto mais caro, eu sinto sim o melhor resultado. Gente, é fato. Aqui, falando sobre isso, eu não tô dizendo que o produto baratinho faz o mesmo efeito que o caro. Talvez vai fazer aquele efeito de estilização. Mas de tratamento, não tem como comparar. Ah, e outra. O produto pode ser caro e pode também não ser bom. Mas é que, em geral, pro produto ser bom e ter bons ativos, uma quantidade boa de ativos, ele vai acabar saindo mais caro, tá? Mas a verdade é que a pessoa pode criar um produto que não seja tão bom assim e ela vai precificar por um preço muito alto. E aí aquilo vai ser caro, mas não necessariamente vai ser bom. Então, assim, eu entendo que muitas cacheadas começaram a ficar até confusas. Tipo, tá, mas o que eu uso? Se é isso que eu posso usar? Se é isso que eu tenho condições? E agora o que será, sabe? Meu cabelo está fadado. Ó, fracasso. E não é bem assim. É um conjunto de várias coisas que a gente faz que fazem diferença. É claro que umas coisas ajudam mais, outras ajudam menos. Mas uma só não é determinante. Entende? Eu acho que um outro problema, assim, que se tem muito hoje em dia é a comparação. Então, às vezes, você aí cacheada, tá em casa assistindo outros conteúdos, se compara muito com o cabelo de fulana, com o cabelo de ciclana. Mas, assim, eu acho que esse já até é um outro ponto pra se falar em outros vídeos. E, assim, gente, me contem o que vocês acham, me contem o que vocês pensam, me contem o que vocês sentem falta. Vamos conversar sobre isso aqui nos comentários. E me contem também quais outros vídeos que vocês querem que eu traga aqui no canal. Eu amei bater esse papo aqui junto com vocês. Me arrumar aqui junto com vocês. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!